E aí galera, tamo de volta, tamo lá então, aqui onde eu parei, outro vídeo que eu tinha gravado, mas que deu erro, uou, tá bom, vamos lá, let's go, esse vídeo aqui pode ter 11 minutos, apenas, para não dar erro, vamos lá, ser o mais rápido possível. Menos uma, aqui é só vocês baterem no bicho, deixa eu dar uma ajeitada, na câmera, rapidão, corrido, a Fivera, tá bom, dá para o gasto. Vamos lá então, bato normalmente, quadrado, quadrado e triângulo, quadrado, quadrado e triângulo, quadrado, quadrado e triângulo, sai, sai de cima. Uou, ah não, cachorro muito chato, mano. Lay low, let's go. Bater, bater, apanhar, bater, 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 bater. Tenso. Minha mãe falou no cachorro. Pronto, já era. A porta, a porta vai se abrir, abram-se as comportas. Ah, não vou pegar, não quero. Não estou com o saco para pegar aquilo ali. Vamos lá então. Árpia. É o mesmo nome daquelas lá que eu não gosto, mas são diferentes. Bem, você não é doido de me acertar. Uau, não, mano. Cadê a outra árvore? Achei. Vamos indo, indo, indo. Tem que chegar. Uuuh. Quase que eu não chego. Bom para ganhar mais orb aquilo ali. Antes de descerem lá, venham aqui. Aqui vai ter um baú de orb escondido. Onde, deixa eu ver. Vamos lá. Aff. Aqui 8 mil. Mais 300 mil. Nós conseguimos. Vamos lá então. Segui as viagens das árvores. Vamos indo. Vamos lá, vamos lá. Save. E aí. E aí. E aí. Pronto. Vamos lá então. Vai dar esse tremor. Good scene. As. Vamos lá. Vocês podem matar esses três primeiro aqui no Arquiflash, só que eu tô com pressa. Então, não vou tá fazendo isso. Pronto. Menos um. Cadê? Cinco minutos de vídeo. Tamo indo. Vamos lá. Pronto. Vão tá se abrindo as comportas. Vai sair o segundo minotauro. Minotauro não, cara. Centauro. Agora ele é mais tunado. Lixão. Vamos lá, então. Mostra pra que que você vê, queridos. Mostra pra que que você tuna Blade of Exile level 4, mano. Mostra pra que que você tuna. Quero ver fazer brilhante agora. Não quero coisa feia. Tá me envergonhando, queridos. Com essa Blade of Exile level 4, tá me envergonhando, mano. Muito bom. Quadrado. Quadrado. Triângulo. Quadrado. Nhão. Pega as tripas. É as tripas, mano. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Garantir que não tem ninguém vivo ainda. Vamo lá. Aí o Ellis vai tá fazendo isso. Eu sempre deixo só dois caras passarem. Digam que são a favor do Quirtus. Ah, que ataque muito forte. Vai matar o Quirtus. Uou. Aqui vão conhecer um inimigo novo. A Quimera. Esse bicho feio aí. São três partes pra matar ele. A primeira é a cobra. Uma cobra venenosa. A cobra já vai pro soco. Moga velho, eu errei de novo. A primeira vez ele também tinha errado. Sua jossa. Morre aí. Agora eu não vou errar também. Viu? Diz que não ia errar. Bicho maldito. Não, velho. Nossa, olha só que bicho apelão. Só falta morrer ainda. Deu, mata o Quirtus. Vai. Peito, peito. Cabeçada e cego. Já é. Agora o... Terceira e última parte. Vamos lá. Oh, demora. Morre aí. Já tá dando esse soco no chão. É esquiva e aperta triângulo ou quadrado. Mas acho que quadrado nós não temos ainda. Mas ele já vai pro sapo, já mesmo. O Quirtus vai tá me mobilizando e... Tchau, e... Já era. Agora ganhou aqui. Prepare-se. Para detonar com o Helios. E... E... Já era. Adeus Helios. Titão vai fazer o serviço. E vai jogar ele pertinho. Valeu aí, Titão. Agora olha. Muito massa. Passa por cima da gente, mano. Um gráfico muito bom. Vamos lá então. Vou tá pausando o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente se encontra. Tá bom? Só vai rolar essa good selling pequenininha e eu vou desligar. Fui galera. Até o próximo vídeo.